Muito bem, estamos aqui num dos trechos não pavimentados de uma das ruas do nosso município de Lajado e essa rua aqui é bastante simbólica, o nome dela é 25 de fevereiro, é uma das datas comemorativas do nosso município e os moradores aqui, principalmente desse trecho não pavimentado, tem a esperança de conseguir fazer a pavimentação desse trecho e para auxiliar isso, eu e outros vereadores lançamos mão do projeto de lei número CM número 8 Esse projeto de lei pretende que seja possível que 60 metros lineares de vizinhos, de ambos os lados concordando, seja feita a pavimentação Hoje, para fazer a pavimentação é necessário que se tenha 100 metros lineares, 100 metros consecutivos de vizinhos concordando em fazer a pavimentação comunitária Essa flexibilização é necessária porque existe uma dificuldade muito grande de conseguir esses 100 metros de vizinhos concordando em fazer a pavimentação O projeto de lei CM número 8 está para votação na sessão da Câmara de Vereadores A bem da verdade, ele já deveria ter sido votado Entretanto, no andamento dele, o vereador Lorival acabou pedindo vistas desse projeto e apresentando uma emenda ao projeto de lei Fazendo com que diminuísse-se de 100 metros para 70, a possibilidade, mas desde que seja junto para juntar com uma parte já pavimentada A exemplo desse chão onde a gente está hoje Ou seja, só poderia ser reduzido de 100 para 70 metros caso chegasse numa via já pavimentada E para você entender, a ideia do projeto original é que situações como essa, onde a gente tem não pavimentação durante 5 terrenos Seja possível que esses vizinhos, 5 de cada lado, concordem em fazer a pavimentação comunitária A ideia proposta pelo vereador Lorival é que isso só seja possível se tiver uma ligação com outra área já pavimentada Por isso é tão importante que o projeto seja votado em seu formato original Ou seja, viabilizando que 60 metros lineares sejam pavimentados pela modalidade de pavimentação comunitária Isso com certeza será um avanço para a pavimentação do nosso município Inclusive, esse projeto já estava na ordem de votação e o vereador Heitor acabou pedindo vistas desse projeto Com a ideia de apresentar outra emenda ao projeto Acredito que o projeto já esteja pronto, já está há bastante tempo sendo discutido na Câmara de Vereadores E a proposta original com certeza é a melhor para a nossa cidade Eu entendo que a pavimentação deve ser facilitada para os nossos munícipes Eu entendo que nós devemos tomar atitudes para que mais pessoas tenham pavimentação na frente dessas casas A pavimentação comunitária não é o único modelo de pavimentação existente A Prefeitura poderia fazer a pavimentação por vontade própria Mas já que isso não está acontecendo de modo geral Eu espero que a Prefeitura aceite o projeto como ele foi apresentado Viabilizando a pavimentação de 60 metros lineares Que é equivalente a 5 terrenos padrão do nosso município Onde os vizinhos concordando Acabe acontecendo a pavimentação comunitária no nosso município E é isso aí Tamo junto Tchau 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 Tchau